Antes que eu vou ter esse ano aqui no Corinthians, me sinto preparado para isso e o que eu posso dizer é que eu quero o mais rápido possível poder retribuir esse carinho que todos tiveram por mim e espero que na semana que vem eu possa estar em campo e poder jogar e aos poucos poder dar esse carinho que todos me receberam aqui. Jamais podemos menosprezar o campeonato paulista porque no campeonato paulista a gente vai ter o máximo de trozamento mas obviamente que o nosso foco principal sem dúvidas é a Libertadores então a gente tem que jogar o máximo de concentração possível no paulista porque a gente possa chegar na Libertadores com o time trozado porque todos nós sabemos da dificuldade que ia jogar a Libertadores e eu acho que isso não vai ser problema, tenho certeza que a gente vai chegar para disputar esse campeonato o mais preparado possível. Ele mostrou para a gente os outros jogadores que iam entrar em campo eram praticamente das mesmas características, jogadores experientes, acostumados a decidir jogos então a gente viu que poderia mudar mas seria pouca coisa e o mais importante é saber que a gente tem esse jogador do nosso lado e que se eles estão aqui hoje porque eles têm todas as condições de vestir essa camisa e de representar aqueles que saíram. Eu sou o Giovanni Augusto, tenho outros tipos de pensamento, tenho outras vontades e fico feliz se me compararem a ele porque é um grande jogador, jogador que fez história no clube mas o que eu quero passar é que eu sou o Giovanni Augusto e vou fazer de tudo para que eu possa fazer a minha história esse ano no Corinthians. Foi um dia muito especial todo jogador quando começa no futebol sonha em um dia poder vestir a camisa de um grande clube e comigo com certeza não foi diferente a gente trabalha para isso, para ter o reconhecimento para que a gente possa realizar nossos sonhos e quando eu comecei no futebol sem dúvida nenhuma eu pensei em um dia poder defender essa camisa mas lembrado então o eu eu Obrigado.